Papo com o Anjo O perfil dele O nome de várias coisas que ele cria Chama Segredos da Audiência Com senhoras e senhores Samuel Pereira Isso mesmo Prazer João, obrigado, prazer demais Estar aqui com você Que bacana, bom demais, a gente já ensaiou esse encontro várias vezes E agora deu certo E que bom que deu certo já direto no Papo com o Anjo Mas antes de falar do Segredos da Audiência Que é um tema que você já Já trabalha há muitos anos Você consegue dar muitas dicas Sobre isso, você tem um livro novo Que fala sobre a atenção E eu sempre digo Que a atenção é a moeda Mais valiosa que existe E parece que o nome do livro é mais ou menos esse Qual é o nome do livro? Atenção, o maior ativo do mundo O maior ativo do mundo E que eu concordo plenamente, eu quero começar esse podcast Você dizendo por que você diz Que é o maior ativo Que é maior do que ouro, que bitcoin Que tudo É legal Olha, hoje a gente está numa era de Atenção A gente disputa a atenção Com as marcas A gente acha que Às vezes o nosso concorrente É o único concorrente nosso direto no mercado Mas na verdade você vê As pessoas gastavam Tanto dinheiro Gastam para aparecer em vários Na TV Em vários lugares diferentes Mas muitas vezes Ou telões de LED gigante Dentro do aeroporto E as pessoas estão Todo mundo olhando para o celular Todo mundo olhando para o Instagram Para o WhatsApp E por aí vai Então hoje é o jogo da atenção Quem chama mais a atenção das pessoas E no canal que ela está, né? E no canal Que ela quer ver, né? O canal que ela quer ver E você que é uma pessoa Experte demais Em empresas, startups Admiro demais O seu trabalho também Você sabe como que é o jogo Muitas vezes a gente vê Que o produto da empresa Às vezes nem é O diferencial Não é só o produto que ele tem O diferencial É ele saber fazer aquele marketing Ele chegar até as pessoas Porque não adianta ter o produto Mais lindo do mundo Maravilhoso Se a gente não consegue conectar Trazer a atenção das pessoas Para vender para essas pessoas, né? E muitas vezes Independente Eu vejo muita empresa Que independente do produto Quando elas sabem Trazer a atenção das pessoas Principalmente por um meio escalável Elas conseguem crescer Com muito mais velocidade Você vai saber falar Melhor que eu ainda Sou uma startup Não, não é nem isso É assim Eu fico aqui comparando Na verdade Você está falando Em relação A atenção Para vender Para ter audiência Para canais E eu estou trazendo Para o meu mundo, né? Porque, por exemplo Quando um empreendedor Conquista a minha atenção Ele pode conquistar Meu investimento Perfeito Então Ele tem muitas vezes Segundos Para falar comigo E o que ele fala Para poder conquistar A minha atenção É matador Ou seja Depende do que ele vai me dizer Naqueles segundos É que vai determinar Se eu vou continuar ou não O papo com ele É verdade E aí você está aqui comigo Agora O que você diria Para chamar a minha atenção Não, perfeito Não a minha Ou qualquer coisa Primeira coisa Que as pessoas têm que entender Para chamar a atenção É criar conexão Criar conexão Atenção Olha Criar conexão A gente está na rua Está lotado de pessoas A gente pode gritar Ei, você olha para mim Uma pessoa ou outra Pode olhar Qualquer pessoa gritando Agora Tem uma pessoa de verde Eu falo Ei, você de verde Ei, ei, olha para mim A chance dessa pessoa olhar Porque você criou a conexão Porque ela realmente estava de verde Eu falei uma característica dela Uma característica dela Você já falou Eu já vi em algum lugar Que você vai assim Nossa, a pessoa parece Está falando comigo E você se conecta Com a pessoa verdadeiramente Só uma pausa aí O que você encontra comigo No elevador Você faz de João Sabe esse seu nariz Já se conectou comigo Mas conexão é tudo E a gente consegue Então vamos lá A conexão Já desperta Já faz aquele link O que mais? Benefício As pessoas querem vender Para o João Uma empresa Mas querem te vender O meio E não o fim As pessoas Não, João Eu tenho uma empresa Que tem 10 funcionários Vem daí As pessoas esquecem Que elas estão tentando Falar do que vai levar Não do fim que vai chegar Do caminho que vai chegar Vou dar um exemplo Mas em relação do fim Samuel Tem cara que chega assim Minha empresa vai ser um bilionário Vai ser um lincórnio É de certa forma o fim Mas eu não gosto de ouvir isso Por exemplo Aí ele está tendo um erro Do pitch dele Que é um passo mais adiante Que é exagerar Exagerar nesta tentativa De gerar o benefício Nesse caso Antes de gerar o valor De você acreditar Ele já falou algo Que não tinha embasamento Então Por isso que você já duvidou Eu só estou te provocando Porque quem está aqui Ouvindo Nos assistindo Ele quer saber O caminho Então o que não fazer Como fazer Então vamos lá Existem dois pontos diferentes A primeira é captar a atenção Depois é converter Essa atenção também Geral o benefício Conectar Geral o benefício E converter E converter Tem uma coisa muito interessante Que as pessoas Esquecem de pensar Que desde como você Conecta a atenção Vai fazer a diferença Como você vende Porque também Não é só chamar a atenção Porque você colocou Uma melancinha na cabeça Você precisa chamar a atenção Da maneira certa Se a pessoa entrar no elevador Com o João Para fazer Um pitch de elevador A pessoa Fizer um comentário desagradável Ela ganhou sua atenção Mas de uma forma errada E a forma que a pessoa Ganhou sua atenção De uma maneira certa Vai levar até na conversão Isso faz toda a diferença Tem até aquela Primeira impressão É que importa Mas garanta que a sua Primeira impressão Não seja a última Isso é muito importante Olha lá Isso é importante Mas garanta Que a primeira impressão Também não seja a última Ao mesmo tempo E aí Para mim Funciona assim Se você encontrar Comigo no elevador Para chamar a minha atenção Você só precisa Dizer o seguinte Qual o problema Que você quer resolver Qual o problema Que você resolve João sabe aquele problema Tal Opa Me conectou É Porque é o fim Faz eu pensar no problema Eu resolvo assim Opa Então eu quero entender Que você tem uma solução Com o problema real Que existe E que conectou comigo Não é isso? As pessoas estão tentando Vender a ferramenta E não é uma solução A mesma coisa Que eu vou falar assim Você gostaria de fazer Uma dieta? Não As pessoas não querem Fazer dieta A dieta é chato É É igual a emagrecer E as pessoas Quando entendem Essa diferença de fim Para o meio Façam toda a diferença Você quer emagrecer Em cinco dias? Opa Como é que funciona isso? Como funciona Sem gastar E tem outras coisas também Sem gastar muito tempo E comendo Que você gosta Aí perfeito Tem um benefício Tem um tempo de solução E engaja energia Até eu que é Você fez essa Esse pitch Esse pitch bacana Mas a minha ganhou Já quero saber Mas João Sabe uma coisa Que eu acho muito interessante E inclusive esse livro Eu tenho com uma amiga Em comum Que a gente tem Que adora você Já fala bem de você Até a Roseli Roseli Da Editora Gente Fala bem de você até O teu livro é da Editora Gente Da Editora Gente Mas sabe uma coisa interessante Que levando isso Para todo mundo O âmbito assim A gente teve uma frase Recente Soltada Uns dias atrás Já Do vice-presidente Do Brasil Mourão Que ele disse o seguinte O Lula não vai ganhar Da gente em 2020 Ele disse Porque ele Ele não está no digital Ainda como a gente Ele é na loja Olha que louco isso Se a gente parar Para pensar E é interessante Independente de política Aqui A gente viu O presidente fazendo Uma campanha mais barata Da história Ele soube captar A atenção das pessoas Em um lugar mais escalável Atualmente Na internet E se entender O jogo do digital É, mas não é tão fácil Né, Samuel Não é tão fácil Eu digo que eu sou Um dinossauro Na internet Não sou tanto dinossauro Como o Jorge Paulo Lemos Mas eu sou E aí, cara Não é fácil Você Você Criar uma Uma persona Você crescer De audiência Olha Você sabe Como fazer Porque você tem O segredo da audiência Que você vai contar Aqui pra gente Você não vai embora Sem contar esse segredo Que eu já sei Que deve ser a atenção Eu vou falar pra você Que não é fácil Mas tem uma coisa Que não existe Pílula mágica Mas pra mim Não é fácil Primeiro ponto Encontrar a estratégia certa Quando você tem estratégia certa Tudo se torna mais fácil Você hoje Você tem o seu método Você tem o seu método Você tem o seu estratégia Pra identificar O seu olho É muito bom pra isso A sua habilidade Alguém vai falar Que é fácil Talvez há 20 anos atrás Você falaria isso Hoje você Já tem o seu método Eu em segundos Eu consigo dizer Se eu vou ou não vou No negócio Porque é seu negócio Mas eu treinei pra isso Eu treinei meu olhar E você tem um método Pra isso Hoje Se você O que você sabe hoje O seu método Talvez você teria aprendido Se você entregasse Pra você lá no passado 20 anos atrás Você ia aprender em um mês Será? Você ia entregar o método Pra um Se entregar a estratégia Pra você Isso é muito importante Claro tem um tempo De maturação Tem experiência Isso tudo vai fazer Uma toda a diferença Tem a aplicação Não adianta só Ficar na teoria Tem que partir Pra prática Tem que fazer Porque uma coisa É na teoria Uma coisa é na hora Que a gente vai aplicar Aplicar Mas não tem problema nenhum Aliás gente Não tem problema nenhum Você identificar Que o que você aprendeu Na teoria A prática Foi um pouco diferente Desde que Você não desista Corrija Resolva E faça diferente Não cometa o mesmo Exemplo de novo Então não tem problema De você aprender Alguma coisa com o Samuel Na hora que foi aplicar A culpa não é do Samuel Porque o método dele Funciona É você que não conseguiu Aplicar corretamente E também você não adaptou Eu conheço gente Que hoje está no mundo digital E que cresceu muito Que fez verdadeiras Grandes adaptações Por exemplo Ao Érico Rocha Érico Rocha Lá atrás Ensinou alguma coisa O cara adaptou E hoje Domina Determinada área Determinado assunto Isso é muito bom Assim como você Por exemplo A Roseli domina O ambiente de editoração De editor de livro A Roseli tem um curso Da Editora Gente Só pra quem não sabe A Roseli Boschini Ela tem um curso De como escrever um best-seller Quem melhor do que ela Pra falar sobre isso? Toda semana Eles tem um livro Pelo menos na best-seller Olha que loucura Muito bom Mas me conta Então A partir disso Que eu te falei Qual a referência Disso que eu te falei Me dá algumas referências Me dá algumas pessoas Que conseguiram Desenvolver uma persona Criar uma estratégia E que se deram muito bem Pessoas que você diz Alunos Pessoas do mercado Alunos Pessoas do mercado As pessoas Vêm na tua cabeça Que construíram algo Que interessante Essa pergunta É tanta gente Mas é tanta gente Que às vezes é até injusto Falar um ou outro só Mas cara Assim Eu fico admirado em ver Desde manicures Aplicando Até pessoas que trabalham Com artesanato Fazendo alguns Múltiplos set-digitos Com a sua empresa Hoje Que estruturou Virou uma empresa Dentistas Conseguindo ensinar Laser Na internet Fazer Múltiplos set-digitos De faturamento Então assim Tem N casos De pessoas Que quando entenderam Que tem um produto Ali pra vender Ou não é só conhecimento Não Desde o produto Trazer gente Dentro da loja Trazer gente Pra vender seu serviço E não estavam conseguindo Conectar com o cliente Porque assim Eu lembro de uma propaganda Muito antiga Eu sou formado em publicidade E eu lembro de um Classificados Era um propaganda De classificados Na Folha de São Paulo Que era assim Um cara na praia De um lado Pensando Preciso Vender meu apartamento Tem um cara Do outro lado Pensando Preciso comprar Num apartamento Só que eles Não estavam conectados Hoje a internet Faz essa conexão Linda Maravilhosa Então a gente tem Um caso Por exemplo Da Marina Que é uma dentista Ela foi no meu evento O Segredo da Audiência Ao vivo Que é um evento É um evento Chegou pra quase 3 mil pessoas É um livro também O livro Eu tenho um livro Da atenção Mas o nome Não é Segredo da audiência Não E aí Ela foi no evento Ela descobriu Esse mundo digital Falou assim Eu posso levar Meu conhecimento Que ela estava Começando a ensinar Professora da USP E tudo mais A Laser Pega AD nisso Na Alemanha Falou Vou começar a ensinar As pessoas E começou O primeiro curso dela Começou a ter centenas De alunos E o negócio dela Começou a crescer Hoje tem uma proporção Se tornou uma empresa Maior ainda Então assim As pessoas começaram A entender Que principalmente Na época da pandemia Foi o momento Que todo mundo entendeu Eu preciso escalar Ainda mais o meu negócio A gente tem uma aluna Por exemplo Que ela é de loja De sapato Fechou Decreto Fechou a loja O que ela fez? Ela estava na aventura Ela falou assim Vou fazer live o dia inteiro Vendendo todos os produtos Da loja E não tinha muitos Seguidores não Mas ela ficou o dia inteiro Oito horas de live seguido Acabava o tempo do Instagram Ela abriu outra live Acabava o entrega Sabe que ela fez? Esgotou a loja inteira A loja é fechada Todo mundo durante a semana Todo mundo durante a semana Ia buscar no pedido Porque ela já estava vendido lá O pedido Ele disse assim Olha que legal Hoje qualquer negócio Tem que ser híbrido Híbrido, né? Precisa ser Eu tive a oportunidade De conversar com o Fred Trajano Que pra mim é o melhor CEO hoje Em atuação da Bolsa Na minha opinião E um dia a gente sentou na mesa Conversando sobre digital E eu vi como que a cabeça dele Tá lá na frente Sabendo que Meu, isso aqui que faz o negócio A mentalidade do Fred É de equity, né? É uma mentalidade de longo prazo Entender as movimentações Acho que um empresário hoje Que tá ainda sendo só empresário O cara tem que ser empresário E empreendedor, né gente? Tem que ter a mentalidade empreendedora E ser gestor E ser empresário Eu queria saber de você, Samuel Você tem uma mentoria Você tem um evento Essa mentoria é um infoproduto Que você vende Mas eu queria saber assim Você vende um... Porque muito se fala de lançamento Eu queria só desmistificar isso Nem tudo na internet é lançamento, certo? É, lançamento é uma ferramenta É uma ferramenta Uma forma de lançar Uma forma de lançar De vender, né? Então, então Mas nem tudo é lançamento, né? Ou seja Existem outros métodos Outras formas De você construir Uma presença digital Não é isso? Então você tem um método E o teu método É baseado em que? Eu queria que você falasse Um pouco do teu método Legal Olha, eu comecei 20 anos atrás É a primeira vez Que eu quis empreender Na internet Tinha 13 anos Muito parecido com o Davi Seu filho Que enfim Também é um genial E foi a primeira vez Que eu quis ganhar Algum dinheiro com a internet Eu ouvi um amigo Falando que tava ganhando Dinheiro com a internet E eu falei Como é isso, né? Quero entender isso aqui Primeira coisa que eu fiz Foi chegar em casa E falar assim Pra minha mãe Matrícula uma escola De fazer site Aí ela me matriculou Aí eu pus Meu primeiro site no ar E eu achei Que eu já ia ganhar Um monte de dinheiro Você lembra aquela época Que tinha X pessoas online? Sim No site Aí eu entrava Tava uma pessoa online João, eu entrava de novo Dava F5 Uma pessoa online Eu entrava de novo Dava F5 Uma pessoa online Até que eu entendi Que era eu Aquela uma pessoa Aí eu aprendi A primeira lição Que eu tinha aprendido Eu falei com o meu amigo Como que você ganha Dinheiro com o site? Como assim que isso funciona? Ele falou Olha, é simples Eu faço um site As pessoas entram As marcas querem pagar Pra aparecer E aí veio essa ideia Poxa, é atenção Então é assim Que a TV ganha dinheiro É assim que a rádio ganha dinheiro As pessoas assistem E essa atenção é monetizada Então eu fui lá pra casa Pra fazer meu site Quando ninguém entrava Eu falei Putz, você tem uma Outra lição Eu não tenho fontes de tráfego Que é Da onde as pessoas vão vir Até meu site? Eu preciso ter isso O site precisa ser conhecido, né? Precisa entrar as pessoas Aí A primeira ideia genial Que eu tive Foi Vou no bate-papo Você lembra? Quer ter ser comigo? Existe até hoje Quando saiu O Clubhouse Eu fui pesquisar Pra saber se as salas Ainda existiam Existem até hoje Tem gente falando lá E aí eu entrava lá Falava pra todo mundo Visita meu site Visita meu site Aí eu era bloqueado Eu tava fazendo spam, né? Aí eu falei Peraí Tem que dar uma enganada Então eu não sei Se era algoritmo Se era monitores Aí eu falei assim Eu começava a fazer amizade Com as pessoas Conversava E chegou uma hora Ah, tem um site Aí eu mandava o link E dava certo Ficava fazendo o dia inteiro Depois de fazer um dia inteiro Uma tarde inteira Tinha sete pessoas online Mas ainda não dava Mas ainda não dava Pra ganhar dinheiro com isso Mas o que é que Site de quê? O meu primeiro site Era de games E tinha outro site Meu de vida pessoal Fotolog Tinha de tudo E abrindo vários sites Nessa época O doido do Murilo Gun Murilo Gun Nosso amigo Ele bateu Batia a foto da Playboy Aí ele subia Aí deu certo É muito bom E aí eu falei Pô, vou pra uma fonte Preciso de uma fonte Que tá Foi mais escalável O que é isso, né? O bate-papo Pô, tava muito manual Pra eu conseguir Ganhar uma dimensão maior Precisava entender O algoritmo do Google Precisava entender No futuro mais Pra redes sociais Então O que eu decidi mesmo Empreender Depois fazem 10 anos Isso Porque quando eu fechei Terminei a faculdade O digital me puxou de volta E aí eu comecei A empreender com blogs E eu tava Os meus blogs ali Começando a ter um blog De dietas Tinha blog de carreira Tinha vários blogs Você escrevendo Tinha dezenas E eu Você escrevia Era meu tio que escrevia O tio era promotor E o tio escrevia pra mim lá Com o Freela também A gente já era sócio No projeto De dietas Ele tava Muito engajado Nesse tema Estudava isso também E aí a gente Foi o primeiro Que a gente criou Depois a gente começou A criar outros Blogs também Eu contratando gente Pra escrever E você percebeu Que através do conteúdo Através do blog A gente começou a ter Alguns blogs Começaram a dar muito certo Começaram a ter milhões De visitas Naquela época O meu site Que mais deu certo Ele teve 16 milhões De visitas Oito retornantes Oito retornantes Eu entendi Eu entendi Que quando as pessoas Voltavam No meu site Era um site Que era mais bem sucedido Quanto mais pessoas Voltavam E aí eu comecei a falar Gente, não é só SEO Não é só Tráfego É conquistar audiência E aí veio Muito conceito Pra mim Que é o entendimento De atrair Reter E fazer voltar Começar a criar Um ciclo de audiência Então esse ciclo Virou um método Virou o meu método Depois Logo depois do site Depois do blog Do site E aí já na sequência Veio o segredo da audiência Em 2013 Viu o segredo da audiência Foi o meu primeiro treinamento Eu tive Já tinha alguns anos Que eu tava fazendo sites E-commerce Canal de SMS Várias coisas diferentes O JP da Hotmart Eu sei se que era lá De Belo Horizonte Eu morava lá também Me incentivou A lançar o primeiro curso Hotmart tava começando Hotmart tava no começo Em 2013 Não, na época Você ainda tinha que pedir convite Mas em 2013 Já tava aberto Meu primeiro lançamento Foi logo depois Do primeiro do Érico Também aberto A gente já fez uma turma Com 650 alunos Foi muito bom Já foi O povo fala 6 em 7 Não sei o que Lá em 2013 Já era 6 em 2 Eu acho que foi esse Foi o primeiro Eu acho que da Hotmart Na época Não me engano Mas aí E nisso O segredo da audiência Foi crescendo Se tornou um evento Que chegou pra quase 3 mil pessoas Com treinamentos Várias coisas A gente teve um evento No Chato Bradesco Espaços Américas Não, não, não Mas sempre em São Paulo Já o primeiro Era em Belo Horizonte Em Belo Horizonte E em 2017 A gente foi o primeiro Em São Paulo Tendo o Luiz Helena Trajano No palco Muito bem Murilo Gan também 2017, né 2017 Então você veio pra São Paulo Você saiu de BH É, eu mudei recente Pra São Paulo Mas antes eu ficava indo E voltar Ah, entendi Entendi E aí casou aqui É, casamos aqui Tem pouco tempo Mas com a Mineira Ah, Mineira Muito bem Bom, me fala uma coisa Samuel Samuel, hoje você Hoje você com centenas Milhares de alunos O que que Qual é a tua maior lição De vida Samuel Assim, o que que você extrai Desses anos todos Dando aula Educando Fazendo um trabalho Incrível Que o teu trabalho É admirável O que que você O que que a tua Tomou a tua maior lição De vida Tomou o aprendizado Com os seus alunos Cara, tem muito aprendizado Tem uma coisa Muito recente Agora, latente Que é por causa Principalmente Por causa da pandemia A gente sabe Lockdown Tudo que aconteceu Tudo que deu Enfim Todo mundo sabe disso Eu tive em Natal No Réveillon Fui pegar um bugueiro A gente foi passear E o bugueiro Ele virou e falou assim Começou a contar a história Dos amigos dele Que estavam precisando Vender celular Na época do lockdown Pra comprar Até comida, né Infelizmente Pessoal trancado E ele falou Gente, eu fiquei impressionado Que a galera que voltou E ele nem sabia Que eu trabalhava com isso Na hora Eu tava atrás No bugue Aí ele falando assim Que os amigos dele Que tinham Instagram já Quando voltou Começou a abrir as coisas de novo Foram os que mais resgatou rápido E começou a conquistar O público de novo Os clientes mais rápido Foram os que menos Passaram dificuldade Eram os que tinham Instagram bem feito Tinham site Por aí vai E aí eu falei Aí os meus amigos falaram Olha, trabalha com isso E ele olhou pra mim E falou Aí as segredas da audiência Mano, eu tô olhando Conteúdo seu Eu já vi na internet Suas dicas E ele ficou pilhado Eu fiquei assim Lisonjeado Porque agora recente Ele se inscreveu No meu curso Mandou lá E eu contei essa história Do bugueiro Cara, mas eu fiquei emocionado Na época dele Contar a história Muito forte E ele contando Quanto que Ter o Instagram bem feito Ter redes sociais Dos caras fizeram a diferença Principalmente Nesse momento Que a gente vive Minha missão se tornou Cada vez mais Levar pra quatro cantos Do Brasil Esse conteúdo Tem muito conteúdo Gratuito também Mas levar pra quatro cantos Do Brasil Porque eu acredito Que principalmente Pra sair dessa crise Que muitas pessoas entraram Lockdown e tudo mais É ter quanto mais Entendimento de internet Pra levar também Eu sei que negócios Não tem como ser 100% online Não tem jeito Todos os negócios Mas a gente precisa Usar as duas fontes Pra trazer clientes também Trazer das redes sociais Usar como fonte De tráfego Trazer clientes Agora Você fala muito De Instagram Você dá muita dica De Instagram Que a gente segue Que a gente acompanha Vê que você é um cara Muito de Também no Instagram É a sua principal ferramenta Instagram Hoje é a ferramenta Que mais tem gerado Resultado É a ferramenta mais completa Que a gente tem hoje Ela tem um inbox Que você conversa No YouTube Você não conversa Com outras pessoas Você não chega no YouTube Mas o YouTube Ele não gera Uma permanência Ele não gera Porque no Instagram Aquele vídeo Sei lá Some No YouTube Você tem uma recorrência Esse o nome Recorrência? Recorrência Ele fica mais tempo Lá o vídeo Não, não tô Que esse vídeo meu Sei lá De repente Não tinha nada De repente tem 100 mil Depois de dois anos Por quê? Não, não falo mal Do YouTube não O YouTube é minha segunda fonte Mas o que que acontece O Instagram Ele tem Desde você conseguir Postar um GTV Conseguir fazer uma live Você conseguir fazer os stores Ele é muito completo E aí chega uma parada nova Ele consegue acloplar E tá num tamanho Hoje é a rede social Que mais faz coisas Você consegue E realmente Ele entendeu Que o jogo dele Era mudar Era se adaptar Com muitas coisas E ele tá se mantendo Cada vez mais forte Então a gente vê O jogo do Wheels Hoje Que é a briga ferrenha Com o TikTok Então a adaptação deles Foi uma resposta rápida Ao TikTok Uma resposta muito rápida E ele tá entregando Muito bem Porque ele quer Fazer os produtores Ficarem no Instagram Então existe todo um jogo Aí por trás Mas a minha filha Tem 16 anos Ela não quer sair do TikTok É Então a briga ferrenha Não tem jeito Ela adora o TikTok Então o Instagram Hoje tem gerado Muito resultado A plataforma que mais A gente tem visto Gerar resultado no geral Então para os teus cursos Você atrai o público Pelo Instagram E leva para o teu Para o Hotmart Você tá no Hotmart Muito Sim Você continua levando Para o Hotmart Muito Quantos alunos Você tem no total Cara Esse dia eu tava Pensando nessa pergunta Porque eu acho que Só de eventos A gente já deve ter Quase uns 10 mil pessoas De eventos Ou mais Eu tenho que fazer Até a conta Tem que lembrar Essa conta aí De alunos do digital Só esse recente De Instagram A gente tá chegando Em 4 mil Vai para 5 mil Mais ou menos agora Então com uma nova turma Que é um curso Mais recente 2.0 Tem dos segredos Da audiência Tem que fazer as contas Uma dezenas de milhares Já tem Muito bom Muito bom Eu me lembro que Quando me incentivaram Meus filhos me incentivam Muito esse negócio Da internet E aí João Pai Você tem que fazer Uma mentoria Ou seja Você tem que fazer Um curso Eu já tinha feito Um aqui na Jovem Pan Chama Empreendedorismo 4.0 Ah legal Eu fiz um módulo Só desse curso Que tem quatro módulos Eu fiz um módulo E foi uma experiência Minha com o curso E aí os meninos Mais unígros Ah tem que fazer Tem que fazer Eu terminei fazendo Uma mentoria Só que eles queriam Eles diziam assim Tem mil alunos Eu disse não Nada de mil alunos Não é possível Não é que não é possível Não Não é que não é possível Eu não queria Como é que eu ia Atender mil pessoas O cara é analógico Digital mas analógico A mentalidade é analógica Aí eu disse não Eu me lembro que Quando a gente abriu o carrinho Chegou em Sei lá 150 Eu fiquei desesperado Fecha 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 Acho que a gente fechou Em 200 É muito louco Eu quis fechar Por quê? Porque eu queria Dar atenção Para as pessoas Eu queria que as pessoas Ficassem felizes comigo Eu queria que elas Ficassem satisfeitas Tanto é que No final Fomos 3 meses juntos Foi 99% de satisfação Legal Mas foi pouca gente Mas eu tive O que eu queria Que era a validação Samuel Eu queria validar Eu digo que é validando Que se aprende É verdade Então o cara que quer muito Que tem muita sede ao pós Se fosse mil Talvez eu não tivesse dado conta Porque foi a primeira vez Que eu fiz isso Você tem que ter estrutura Suporte né Tudo Mas também Dá para atender muito bem Com milhares de alunos Não dá Dá para fazer Mas depois que você aprende Certo Olha Eu vou te falar O primeiro curso meu Em 2003 Então por que você ensina isso Samuel Se eu tivesse feito teu curso Talvez eu não tivesse tido Quebrar essa crença Quebrar essa crença Crença limitante Porque de fato É uma crença limitante É um negócio escalável Talvez se eu tivesse feito teu curso Eu tivesse aprendido Antes de me De lançar Eu hoje não Hoje eu não tenho mais medo Mas assim João você quer A próxima mentoria Você vai fazer para quantas pessoas? Quinhentas Já dobrou né Eu já dobrei Por que não mil não Quinhentas Tá bom Quinhentas Tá bom Tá bom Depois a gente vai para o mil Ô João Eu vou te contar uma história Quando eu criei um canal de SMS Eu acho que foi em 2003 2012 Se não me engano Eu convenci uma empresa Tava difícil de achar uma empresa Para apostar em mim O que que eu era? Um moleque De vinte e poucos anos Que tinha os sites Blogs Tava difícil convencer uma empresa Para topar de abrir canal de SMS comigo E eu via né Igual você vê lá na TV Mande mensagem Para o número tal 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 Aí eu entrei em contato Com a empresa E eles falaram assim Ah mas a gente atende Pastor muito grande Atende canal de TV E eles falaram Não Aí eu insisti tanto Enchi tanto saco do pessoal lá Que ela falou assim Tá bom A mulher da empresa lá Que me atendia Samuel é o seguinte Se em seis meses Você não bater Dois mil Assinantes No canal A gente vai ter que desligar o canal Beleza? E aí eu falei Beleza Então vamos embora né E na época Eu tinha os maiores sites Maiores sites Mensagem para celular Na época Eu peguei O mundo Que ele é possível Atender muito bem Milhares de pessoas É diferente Eu tenho um negócio Também de eventos Que é online Que é presencial Que a gente sabe Que quando Era um teatro bradesco Mil e quinhentas pessoas Hoje até Não é pequena É grande pra caramba Mas é estrutura É gostoso Tá todo mundo ali Perto Junto Se eu fizer um pra cem Pessoas também Mais proximidade Mas a gente sabe Que no online A coisa é escalável A coisa é grande Então assim Pode ser grande né Se você tiver fonte De tráfego escalável Isso só vai fazer né Não é fácil Não é simples Tem método Tem que aprender Tem uma frase Do Jack Mack Que é a seguinte Ele fala assim Se o Walmart Quiser dez mil novos clientes Ele precisa de dois Armazéns novos Eu preciso ligar Mais dois servidores Essa é ótima Tem outra também Uma vez um empresário Um senhor Tava num evento Jantar Eu tava dando uma palestra Num evento empresarial No jantar E um senhor Eu tava mostrando Uma startup Que tava valendo ali Sei lá Um valor de doze milhão Mais ou menos Não era muito Mas era um valor De doze milhões E tinha oito colaboradores Aquela startup E aí ele levantou a mão E disse assim Um senhor de quase oitenta anos A minha empresa Que tem cem anos Não sei se ela vale isso Como é que pode Essa empresazinha Não tem nada Não tem nem escritório Valei isso Aí eu falei pra ele assim Olha o senhor Pra crescer o seu faturamento Você precisa fazer o que? Aí ele disse Ah eu compro mais uma máquina Compro na China Uma máquina Uma indústria de plástico Faço um puxadinho Demora pra chegar Não sei o que Contrato mais gente E pronto Aumento o meu faturamento Eu falei Pois é Essa startup aqui Essa empresazinha Basta ela aplicar mais 30% Pelo ROI que ela tem 30% de marketing Ela cresce o faturamento dela Absurdamente Sem gastar nada Ou seja Sem custo fixo Sem capital tangível Mesa, cadeira Estudo só intelectual Hoje o Airbnb É a maior empresa De hospedagem do meu mundo Não tem nenhum hotel No seu inventário O Uber É a maior empresa de táxi Não tem nenhum carro Exatamente A gente tem essa camada digital Hoje Uma camada de serviço Importante Para as empresas Que você fala assim Com a dentista Que fez uma camada De serviço digital Para ensinar Inclusive Estou vendendo Enquanto isso Aqui na Hotmart Mostra aí Mostra aí Não vai dar pra ver Chegando Os alunos comprando dele Isso é bom demais Porque você É escalável O que é escalável? É que cresce o faturamento Sem crescer a despesa proporcional Então o que você está fazendo É exatamente isso Você está recebendo Mais um aluno De uma maneira escalável Onde você multiplica Aquela informação Meu amigo Poderíamos falar Um monte de coisa Ensinar um monte Para muita gente Que está nos assistindo Mas Todo mundo que vem aqui Tem que deixar uma dica Um recado Para aquela câmara Que é sua Você vai Para nossos investidores Nossos empreendedores Empresários Estão nos assistindo Enfim Todo mundo Que precisa Saber de alguma coisa Passa o recado Legal Ótimo Ó Eu vou citar a frase Do Bill Gates Que já diz Há muito tempo No futuro Vão existir Dois tipos de empresas As que fazem negócio Na internet E as que estão Fora dos negócios Essa serve Para quem é arquiteto Para quem é advogado Para quem é O que quer que seja Precisa estar Com o seu negócio Na internet A gente falou Alguns passos aqui Muito importantes Para você levar O seu negócio Para a internet E preocupar Com fontes de tráfego Escaláveis Você trazer Porque o grande segredo Conectar Quem quer vender Com quem quer comprar A internet Fazer de uma maneira Maravilhosa As redes sociais Hoje A atenção das pessoas Está aqui Está no celular Nem estou com o celular Agora aqui Está com o celular Está no celular Com as pessoas Então essa aqui Faz toda a diferença Está aqui A atenção está aqui Também Se o seu negócio Não está aqui Você está fora do negócio Tem uma frase Do Walt Disney Que era o seguinte Se você fosse Propor uma propaganda Onde você colocaria Ele fala Onde está o olhar Das pessoas Que é exatamente A atenção E hoje O olhar das pessoas Está aqui Quanto tempo A gente está gastando aqui Então Isso é muito importante Ah Eu queria ter prefaciado Esse livro Da editor agente seu Porque se esse tema Atenção Eu vou dar um presente Eu vou trazer um para você Quero Eu quero o seu livro Vamos fazer coisas juntos Samuel Vamos Bom, então Muito obrigado Pela presença No Papo com o Anjo E você Obrigado a você Que nos assistiu E te vejo No próximo episódio Papo com o Anjo Pela presença Pela presença Obrigado.